Fala galera do Garage RJ, beleza? Bom, tô aqui na Lealto Jeep pra mostrar os carros pra vocês, tá? Vim de áudio aí galera, um áudio aí. Vim aqui pra mostrar a Lealto Jeep, a loja parceira do canal, tá? Ela ficou localizada aqui na estrada Intermente Magalhães, tá? Amanhã é um grande dia, dia 27. Esse vídeo vai tá saindo fora do nosso horário aí que eu costumo soltar, porque é um vídeo pra chamar vocês pra vir pra cá, tá? Que amanhã, dia 27 de fevereiro, condições especiais pra você, principalmente pra você que é MEI, CNPJ, vai ter até 43 mil reais de desconto na compra do seu Jeep Zero, tá? Procura o gerente, tá? Vou botar o contato dele na descrição do vídeo, vocês procuram o Marcelo, o gerente, fala que vai estar através do Garage RJ, viu o vídeo no YouTube, que quer comprar seu Jeep e ele vai dar condição especial pra você galera. Vou mostrar um pouco aqui do showroom, pra vocês poderem saber o que tem de disponível aqui. Olha só, aqui é o showroom, pra vocês poderem ver, ó. Vou começar por lá onde tá o Compass, olha, tá toda preparada, tá? Condições especiais, galera, de carro tudo novo, bonito, olha só todas as versões aqui. Tem o Compass S, tá? Esse carro aqui é top de linha, é o carro mais top de linha na configuração do Compass, Compass S. Tem teto 4x4 diesel, a loja aí parceira do canal, ó, carro bacana, full em acessórios. A roda dele tem esse desenho bonito, ó, com esse acabamento acetinado. Olha o interior do carro, ó, o interior do carro bem bacana aí, ó, muito top. Teto panorâmico, tá bom? Um baita carro, o Compass Série S. Todos eles com condição especial, tá? Temos aqui um Longitude, esse aqui é um Longitude Flex, tá? Quando ele é diesel, ele vem escrito aqui, 4x4 diesel, tá bom? Baita carro também, galera. Eu particularmente gosto muito do Compass. Olha só que legal. Carro aqui com acabamento em couro, costuras aqui, ó, de dois tons, tá? Bancos em couro. Olha só. Parte do painel do carro. Muito bacana. Vamos aqui pra parte do Renegade, tá? Aqui tem o Limited, olha só esse Limited, que coisa linda. Faróis Full LED, a grade de dois tons, ó. Olha só. Essa cor também, que cor bonita, galera. Olha só. Parte da roda do carro. Esse aqui é o top de linha, Renegade Limited. Vou mostrar pra vocês o interior. Esse carro aqui tem o teto solar panorâmico. Olha aí. Teto solar panorâmico. Bancos de couro. Start-stop, né? Chave presencial. Cando automático. Sistema Keyless. Você pode abrir e trancar o carro pela maçaneda. Muito top. Aqui temos o Renegade STD. Esse aqui é o Renegade também conhecido como standard. Carro completíssimo aí, tá? Bem top, galera. Chega aí. Fala que vem através do Garage RJ. Procura o gerente Marcelo, que vocês vão sair de carro novo, Jeep novo, tá bom? Esse aqui é o Renegade, tá? Esse aqui é a versão Sport do Renegade. Também é um baita carro. Olha só. Nessa cor... Nessa configuração da cor preta, né? Ele dá uns destaques muito bacanas. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco do showroom aqui, né? Do stop deles aqui. Mostrei a parte de fora, a parte de dentro da loja. Agora eu vou mostrar a parte de fora pra vocês, ó. Aqui, tá? Eles têm um Compass. Olha só esse Compass que bonito, galera. Essas duas entradas aqui. Fica muito agressivo o carro. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele é um 4x4 diesel. Esse aqui é um Limited. Com esses acabamentos encromados. Com a roda Black Piano diamantada. Muito, muito, muito lindo. Olha só, ele tem o rebatimento do retrovisor. Um baita carro pra você sair e tirar aquela onda, né? Lembrando que ele também conta com o sensor aqui, ó. O ACC. Muito legal. Tem aqui um Moab. Um Moab é um Renegade aí. Que, na minha opinião, é o melhor custo-benefício, tá? É o carro 4x4 diesel também. Muito bacana. Rodas em Black. Top, galera. Top, tá bom? Acabamento da grade. Ele conta com esses ganchos de fixação na dianteira. Temos aqui um Jeep Compass. Esse aqui é um Longitude. 4x4 diesel, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí. 4x4 diesel. Baita carro também. Estão todos trancados esses carros aqui. Esses carros aqui já estão todos preparados pra amanhã. Dia 27 de Fevereiro. Pro Mega. Pro grande dia, tá? Bem top. E aqui, pra finalizar, um Renegade. Tá? Esse aqui também, muito bacana. Parte das rodas aí, ó. Carro completo. Ele já tem as lanternas em LED, tá? A loja é parceira do canal Lealto. Esse aqui é um Longitude. Tá? Baita carro aí também. Pra você sair de Jeep e tirar aquela onda, né, galera? Olha aí. Então é isso, galera. Tá visto aí um pouco do estoque deles aí. Que temos disponível. Se chegar aqui amanhã, sai de Jeep zero. Tá bom? Procura o gerente Marcelo. Falar que vem através do Garage RJ. Vai ter condição especial. Lembrando pra você que é MEI ou tem CNPJ. Tem até 43 mil de desconto. Valeu. Tá visto um pouco dos carros da Jeep. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Vou mostrar aqui um pouco da fachada da loja pra vocês. Tá? Pra vocês saberem onde fica a loja. Chega aqui, procura o consultor Eduardo. Vocês vão sair de carro novo, galera. Olha só. A fachada da loja aqui. Tem os carros aqui pra test drive. Tá? Você conhece o test drive aí, ó. Compass, Renegade. A loja fica localizada aqui na estrada Intendente Magalhães. Chega aqui. Fala que vem através do canal Garage RJ. E vocês vão garantir condições especiais, galera. Tamo junto. Deixa o like. Se inscreve no canal. Vamos aí aos 50 mil inscritos. Tamo junto, galera. Valeu. Não esquece de seguir o Instagram. Deixar o like lá também. Comenta todos os vídeos que eu solto. Eu solto primeiro uma foto lá. Avisando. Posso assaltar o vídeo. Acompanha lá. E é isso aí, galera. Valeu. Bora. Tchau. Tchau. Tchau.